Neste vídeo, nós vamos aprender a como ocultar o visto por último aqui no perfil do Telegram. Bom, se esse recurso estiver ativado aí no seu Telegram, vai aparecer como visto recentemente. Ou seja, não vai aparecer a hora nem a data exata em que você visualizou aqui por último, entrou aqui no Telegram. Caso esteja desativada, como é que vai aparecer? Se você entrou ontem, vai aparecer exatamente a hora que você entrou e o dia, certo? A última vez que você entrou. Se tiver ativado o recurso, vai aparecer visto por último. Seja se você entrou ontem, se você entrou anteontem ou hoje. Mas sempre vai aparecer visto por último. Aí a pessoa nunca vai saber exatamente a última vez que você esteve no Telegram. Então, para a gente ativar essa configuração, é bem simples. A gente vem aqui nesses três traços. Vamos vir aqui em configurações. Aqui em configurações, vamos vir aqui nessa segunda opção, é privacidade e segurança. E aqui a gente vai vir nessa terceira opção, último acesso e online. Vai estar aqui em todos, certo? Que pode ter último acesso. Vocês podem restringir apenas para os seus contatos ou então para ninguém. No caso, eu vou colocar aqui ninguém. E aqui embaixo você ainda pode definir algumas exceções. No caso, você vai adicionar os usuários em que eles possam ver o seu visto por último, certo? Seja um, dois, três, quantos usuários você quiser. Vocês podem aplicar a restrição aqui, no caso de ninguém. Mas também pode vir aqui, se for mais fácil, deixar em todos e restringir somente para algumas pessoas. Ou para saber o acesso online, ser o último acesso para algumas pessoas. Beleza? Essa configuração aqui é boa porque, por exemplo, você quer restringir para todo mundo, menos para uma pessoa. No caso, você vai botar aqui ninguém, que é mais conveniente. E adiciona só essa pessoa, que você quer que apareça, que ela consiga ver o seu último acesso. Ou você quer que todo mundo veja o seu visto por último, só que somente uma pessoa você quer que não veja. No caso aqui, você deixa todos e adiciona aqui a única pessoa que você quer que ela não veja. Beleza? Não quer que ela veja. Então é isso aí, pessoal. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo a medida do possível. Deixa aí seu joinha, sempre ajuda aqui o canal. Não se esqueça de se inscrever, eu estou sempre postando dicas em relação ao Telegram. E um forte abraço.